Olá galera do YouTube, então tudo beleza? Hoje eu vou estar com uma gameplay de FIFA 16 como vocês estão vendo na tela Então sigo, já deixe seu like aí né, já se inscreva no canal e vamos para a gameplay Voltando aqui né galera, eu peguei o Crystal Palace né, da Inglaterra né, fazer uma carreira com ele né Então vamos lá, avançar, colocar aqui o lendário já, avançar, eu jogo com 6 minutos né Aqui, só vou colocar o meu nome né Vou aqui né, Brasil né Então aqui ó, tá aí, avançar né, vou esperar que Crystal Palace se oficializa a contradição de Enri né Então vamos lá né, já vamos indo para a contratação né, vou procurar a Inter, Grêmio, os times brasileiros né Aí depois vocês vão colocando aí nos comentários né, ou chama lá no Face e coloca qual jogadores vocês querem que eu contrate né Eu vou procurando aqui alguns né, por enquanto né Vou tentar contratar alguns não muito caros né Vou pegar um pedaço daqui mesmo Vou colocar Grá Um gravacão ficou velho Que horror Tá, então vamos lá Esperar carregar Então vamos lá ó Vamos aqui Não vou contratar muitos jogadores né Só vou jogar um amistoso gente Tá Então vamos lá para a contratação Vim aqui no Palmeiras né, vou tentar contratar o O Gabriel Jesus né Não tem a foto dele aqui Vou colocar para observar né Vou botar os nossos colitos Vou dar uma proposta para eles né Já Vou dar Três Eu vou enviar a proposta né Já vou procurar mais jogadores né Preciso também de meio campo né A equipe não tá bem eu acho no meio né Vamos aqui nos times brasileiros né Ali tá Chile no lado né Ali ó Campo Ah não sei ler aquilo dali né Mas É por causa que eu coloquei os times brasileiros na Liga Chinelo Aqui ó Desconectou o controle Por causa que se eu deixasse no resto do mundo não ia aparecer os nomes dele certinho né Ia aparecer Lauro Ia aparecer um nome genéricos né Então eu coloquei na Liga Chilena Coloquei aqui já para observar o Gabigol né Olha eu procurando meio campo e comprando atacante né Mas eu não quero comprar um meio campo que vai ser o Valdívia né Vou lá no Internacional Tentar comprar o Valdívia né Vou fazer uma dupla de ataque Gabriel e Gabi E Gabriel né Os dois Gabriel Dar uma proposta por três para eles também Vou ver né Eles vão enviar com proposta Vou lá no Internacional agora Vamos ver Inter Procurar jogadores Inter tem um jogador muito bom né O meio campo Aqui vamos ver Cadê Valdívia Pouco pica né Pouco charme Pouco joga também Valdívia Uma proposta por Vou dar um pouquinho mais Não vou dar por quatro Valdívia Pedir a observação né Vamos lá né Por enquanto vai ser só esses É não tô muito ruim de meio campo não né Valdívia Valdívia é sempre um bom meio campo Marcos Topalas Aí o dinheiro que sobrar vou ver né Não quero contratar só jogadores de times brasileiros né Ó Inter recusou Palmeiras recusou Tirar essas coisas aqui Ó Precisamos de um atacante Já quero contratar dois Minha apresentação Lesão Recusado 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 Não Agradecendo só a proposta por Valdívia Mas não podemos aceitá-la A quantidade é baixa demais Nós acreditamos que ele vale um pouco mais que isso Vamos lá Eles rejeitaram Puts Recusaram Recusando a proposta por Valdívia né Ele vale um pouco mais Vamos Seis Seis né E o Gabriel Jesus Vamos ver a Seis também Seis né Eu não quero gastar muito dinheiro né Quero Sair com pouco também né Que o tempo saiu Porque eu lucrando né Eu podia fazer essa Gravação e contratar todos de graça né Mas aí Ficaria muito forte o time A gente não aceitaram a proposta por Gabriel né Seis Seis também está no lugar do gol Uns três por seis Acho que vai sair uns dezoito né Três por seis Eu tenho vinte e sete se eu não me engano Recusaram né Nossa velha Ó Esse dois daqui Putz Não pode ver O final Vamos ver esse daqui né Pô eles querem dez ou dezessete Vou parecer nove Nove e oitocentos Pelo Valdívia Pelo Valdívia Eles querem Tá Perecido Eles ser sete noiscentos Mil a menos né Vamos ver aqui E o Palmeiras aqui né Se não aceitaram Se não quiseram nada vai chegar A Saldemar Pelo Gabriel Jace A Saldemar Meu bem Tem essa nova proposta Estão recordadas Pra me enviar a proposta Aqui né Doze ou vinte Vou Nove Não Oito Vou ver um jogador aqui Quero um jogador muito forte Também Eu não estou sabendo quanto é Deve ser um 75 Provavelmente eles não vão aceitar Se chegar o amistoso Antes das contratações Não aceita Não aceitaram Querem 16 Será que vale Gabriel Jesus 16 Dá 14 800 E um jogador Ele é 72 Não sei se vale Enviar 14 Eu vou esperar O Gabriel Jesus O Gabriel Jesus é nada Aliás Se o Gabriel confunde As veras O Gabigol O Gabriel O Santos Valdívio é 74 4 13 Foi 9,900 Valdívia é bom Meio campo 9,900 Por Valdívia O Gabriel Vamos ver O relatório do Gabriel O Gabriel acho que se não me engano é 75 É 75 Eu prefiro então ele que o Gabriel Jesus Mas o Gabriel Jesus é um jogador promissor Um jogador novo Dezoito anos acho que ele tem ali É Santos não aceitou 12 Entre 12 É acho que eu vou tentar É os dois tem 16 Nós dois tem 18 Aliás 218 E o Gabriel é melhor Que O Gabriel Jesus 14 ali Vamos ver Eu acho que eu vou Acabar contratando o Gabriel E o Valdívia É Acho que vai acabar sendo isso Daí mesmo Um atacante Na frente lá Não aceito E o Palmeiras Aceitou Gabriel Jesus Mas será que eu vou aceitar o Gabriel Jesus? De propósito de transferência Felizmente 14 16 Será que vai? Não sei né A propósito de Valdívia Eu tô demorando pra chegar Quatro anos EnAMental o Valdívia Não aceitaram, né? Pelo Valdívia Ixi, velho Doze eles querem Então vou mandar doze, né? Doze novecentos Vamos ver Sobra dezoito Ainda vai dar pra contratar dois jogadores, né? Vou sair mal, né? Não vou conseguir sair lucrando Contratando várias Mas vou sair muito bem, né? Proposta de contrato, né? Sem parar e lucrar Ixi, agora não sei Vamos avançar, né? Ver as outras propostas Acho que É, os dois aceitaram O Valdívia é quase certo que eu vou contratar, né? Um, eu vou sair perdendo no dinheiro Mas eu vou sair ganhando no overall, né? Eu vou sair ganhando no dinheiro Mas eu vou sair perdendo no overall Então, eu não sei, né? Se der, eu vou contratar o Valdívia e o Gabigol Eu vou contratar o Valdívia e o Gabigol E na próxima janela Eu contato o Gabriel Jesus É, ou vendo alguém Não sei, né? O que vai acontecer É só aceitar o do Gabriel Jesus, né? O Gabriel confunde as, né? Vamos ver, né? Como é que vai ficar aí Vai ficar tudo certo Olha aí, ó Todos aceitaram Sobrar 15 É Vou contratar o Gabriel Gabigol E vou contratar Valdívia, né? Então, vamos lá Vamos confirmar, né? Não ia saber se contratar a Valdívia Vai sobrar Vamos lá E o Gabriel Jesus, né? Pena, gente Não vai dar pra contratar agora, né? Chegou dois novos contratos Se recusar aqui, né? Não vai dar pra contratar Mas é isso aí, né? Vamos ajeitar o time lá O jogador Não sei, né? Eu não tenho dinheiro agora, né? Contratar nenhum Sacante vai ser o Gabriel, né? Novato Gabriel Ah, cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? O Gabriel aqui, velho Acho que eu passei por ele E não vi Nem tinha passado, né? Aqui Foi mal aí, gente Deu um lag aqui na tela Que ele dá sempre Lag ele dá sempre não, né? Dá às vezes Desculpa aí pelo barulho Que foi esse vizinho aqui do fundo Mas Vamos lá Valdívia Vamos ver se o Valdívia Vai ter espaço aqui nesse time, né? É, eu acho que o Valdívia Não vai ter espaço aqui nesse time Aqui, né? Valdívia não vai ter lugar no time, né? Jogadores melhores que ele Olha, é meio aqui, né? Mas vamos colocar ele De banco, né? Vai se lá Não Vai se lá Aqui mesmo Vai se lateral aqui Valdívia aqui É Esse valdívia aqui Eu acho que é melhor que algum desse Não Melhor que esse só Mas esse daqui Tá certinho Vamos lá, né? Avançar a data Até o Amistoso, né? Então aqui, né, gente? Chegando no Amistoso, né? Um pouco torta aqui A câmera Um pouco torta Espera aí, né? Contra o Nisse, né? Tem que gerenciar Meu time Por quê? Ah, não esqueci Tem um aqui Não vai ficar Espera aí O direito Tem um goleiro Vizinho aqui Vou pegar esse daqui mesmo Esse goleiro, velho Por que ele é titular? Colocar esse daqui, ó Nossa, cara Coloquei errado Que eu vou ver Aqui tem outro Aqui Deu Agora sim vai estar tudo certinho Para ir para o jogo A bola vai rolar Daqui a pouco Vamos lá Fazer o Nisse Não, no caso, né? Contra o Nisse Vamos lá, então Que eu vou contra o Nisse Partiu, né? Eu não falo do Nisse E eu confundi Eu acho um pouco, né? Então vamos lá, né? Para a partida Jogar partida, né? Isso aí, gente Pode vir o cruzamento Olha a bola dentro Ah, cabeceou A bola sobrou Gol 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 do time deles No inicinho, né, gente? Que que é isso? Tem seis minutos de jogo E tá um a zero, né? Eles tão nos parando em todos, ó Nós não estamos conseguindo Trocar passes Olha o passe Largou ali Aqui na ponta Bolage Dominou Foi pro fundo Cortou Olha só Punch Olha só Passou por dois Opa Estamos fazendo isso, hein? O juiz não deu o pênalti ali, hein? Era para sair um pênalti ali, hein? Guarda de bola aí Conseguimos roubar a bola aí No meio de campo Ó Passou A bola aqui na ponta Para o Nisse Pode vir um levantamento Bem zagueiro E agora escanteio, hein? Escanteio Nós levamos já o primeiro gol, hein? Cruzamento A zaga afasta Olha a bola aí sobrando bem Ô Tá pedido Opa A zaga rachando Gol Gol Segundo gol do time dele Só Chegou a zaga rachando Chutaram Saiu o segundo gol Erro totalmente Meu, né? Sei que estava pedido Não estava Vamos largar a bola então, né? Vamos para o ataque Procurar, né? Primeiro o jogo já Pé frio, né? Até agora Tiraram A bola Não quero ver esse gol Ó A bola aqui no fundo Pode vir um cruzamento Ah, agora escanteio é pra nós Entra todo mundo lá dentro da área Que cruzamento tão Cabeciou É outro escanteio? Vamos ficar ligado aí Escanteio A bola na área A bola sobrou Bate pro gol De longe Uh Chute forte De longa distância Cruzamento Passou por todo mundo A zaga afasta Dominou aqui na ponta Deu o triple Sobra Sobra pra alguém Vem Olha só A bola sobrando ali Pissar Usar Bateu Opa Bateu na mãozinha dele ali Ali o Gabriel Ali o capigol Escanteio A bola na área A bola acabou passando, né? Tá difícil, hein? Passe no meio Olha o... Opa Opa, professor O justo não tá dando falta também, né? A bola aí pro meio Olha o passe Ixi É o terceiro dos caras Puta merda, velho Tô levando Três a zero aqui Quantos minutos de jogo? Não sei nem quantos minutos tem de jogo aqui Eu tô levando três, né? Aí, ó Vinte e sete minutos do primeiro tempo Eu tô levando Três a zero aqui, hein? O time do início é muito mais forte que o nosso, né? Isso é certo, mas... Pô, três a zero, moçada Tá difícil, hein? Aí, ó Olha só A bola tocada No meio Pode sair o quarto Bem, meu zagueiro Agora Vamos puxar o contra-ataque Vamos puxar o contra-ataque Partiu pra cima dele Ah, não Não Agora o contra-ataque vai ser todo deles Se ferramos agora Aí, ó A bola sobrou Foi pra cima Olha o passe no meio Olha só Veio a camisa dele Cruzamento Tira, meu zagueiro Tira, saca Vem, meu zagueiro Olha só a bola sobrando Olha o passe no meio ali Vão largando ali o time do início Passe no meio Nossa, velho Será que o dia deu pênalti ali? Acho que não Vamos lá, então Escanteio, né? Todo escanteio Praticamente Eu levei gol pros caras Veio o levantamento Subiu bem Olha a bola sobrada Olha o chute Que que é isso, velho? Só porque Não é muito Muito bom, né? Eles estão chutando tudo que é lugar, né? Tive que dar uma paradinha aqui Pra arrumar a câmera Olha, cruzamento A bola passou Pode vir o chute A bola sobrou Vem chute de novo Bateu na zaga Olha só A bola sobrada ali no meio Chute pra fora Que que é isso? Que pressão Nós estamos tomando aí Colocar o time lá Todos no ataque, né? Pra não levar mais gols, né? Vamos ver Que retranca A gente não vamos conseguir puxar o contra-ataque, né? Não temos jogador Olha os passes Que isso, louco? Olha só Vão largando Olha o passe no meio Bem, meu zagueiro Olha o Kelly Vamos, Kelly Pra cima deles Olha o corte pro meio O corte esquisito, né? Ele ficou procurando a bola Ai, que eu tava te falando Mas o passe foi errado Olha só Olha o passe Vai ficar sozinho com o goleiro Bem Chegou na bola Olha o zagueiro Depois eu fui tentar Dar ali no carrinho Mas o zagueiro Tinha que acabar de se levantar Acabou só se atirando, né? Vamos tentar largar a bola Vamos Ó Eu dou o passe O cara sai da bola Dois minutos Já cresce O juiz Deu ali Eu botei seis minutos Daqui a... A bola vai passar ali pelo meio Já vai acabar, eu acho Ó Passou pelo meio Mas não acabou Acabou logo Antes que eu tome o quarto No primeiro, né? Olha só A bola no meio Vem esse cruzamento E terminou o jogo Terminou o jogo, não Terminou o primeiro, né? Vou levar três no primeiro É foda, né? Vou ver quem tá mais cansado Aqui, né? Quero fazer a estreia Do... Tirar esse daqui mesmo Quero fazer a estreia Do Valdívia, né? Vou colocar mais fôlego Pra... Esse daqui Esse daqui Eu não vejo O primeiro tempo Perdeu Uma chance Aí um pouco Pica aí Entrando Começou o segundo tempo Aí Aí o Valdívia Já tocou na bola E camisa vinte, né? Ó Vamos lá Vamos lá Esse cara é bom Olha o passe Valdívia Pelo passe Pusar Olha só Chegando aqui no fundo Deu a costa pro meio Entrou, opa Os caras são muito mais rápido Que nós, né? Tomaram a frente de nós Brincando Olha o passe Chegou aqui no fundo Pelo passe Por cima Dominou o squad Oh Opa Squad Ah não, velho Bateu ali Nas águas ali Chegou ali Dominando Olha o passe no meio Dominou ali A saca Dominou ali Olha o passe ali no meio Olha o passe errado Entregou de graça ali Jé Dinâmicos Jé Dinâmicos Apareceu o nome Tira o goleiro muito bem A bola sobrou Eles vão tocando ali No meio da área Tem que começar a fechar os espaços, né? Mas não tô conseguindo Eles tão trocando a bola muito rápido, né? Vamos Pra cima deles agora Vamos pra cima deles Vamos pra cima deles Ó Passou 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 legal Ó Pra cima deles Olha o passe aí pro meio Ó Assim Quando eu tô na frente Eu perco a bola, né? É certo isso, né? Tô na frente Deu, perdi Olha o passe no meio Chegou aqui na ponta Gol Olha o bug que deu ali, né? Bugaços Cara, olha isso, velho Que bug louco ali, né? 4x0, hein? Olha isso Nem virar o jogo Os caras tão conseguindo virar direito Olha a jogada O carrinho errado E o Quinto gol Que massacre Massacre 5x0 Nem um golzinho, pessoal Que que é isso, cara? Ó Ó Vamos, Valdívia Vamos, Valdívia Esperança Ó Gabriel Cadê o O Gabigol, né? O Gabigol nem encostou na bola Não, Valdívia Putz, velho Eu não tô conseguindo nem jogar Não sei porque é, né? Olha aí Bola no ar Tá impedido isso daí, né? Ainda bem Esse é o sexto gol, né? Tamo levando um massacre Pros caras Vamos ver, né? Fazia uns Dois gols Três Vamos tentar, né? Bola forte Ó Tá bem Vamos, Kelly Vamos, Kelly Vamos, Valdívia Que bola Vamos, Gabigol Ah, Gabigol Primeiro toque do Gabigol, né? A bola Olha o Valdívia Tá na hora que eu fui chutar de longe, hein? Pode ver Não conseguiu chutar Olha a bola chegada aí na ponta Eu acho que eu só chutei uma vez, né? Ai, caraca, velho Era nem pra ele, né? Tá bom, tá bom Só levando 5x0 Parece até que ganhava, né? Vamos lá Ixi, passe forte Passe pro meio Passe pro meio Acho que o zagueiro se enrola todo ali Olha o passe Vamos lá, vamos lá Chegou Chegou aqui na ponta Opa Controle com bateria Que a bateria tá viciada É isso daí, né? É foda, velho Mas vamos lá Vamos continuar no ataque Não tô conseguindo acertar nenhum passo E olha como a minha zaga não tá conseguindo correr também Vem, meu zagueiro Vem, meu zagueiro Toque de mão Acho que foi, né? Acho que o juiz deu toque de mão ali Ia pra nós Coloquei a barreira pra dar um pouquinho O juiz vai amarelar lá Não, só mandou Um cara quietinho Que vem Aumento do goleiro Olha os toques do goleiro também Forte demais Olha a bola tocada ali no meio Vem Vamos, Kelly Não Não, não é assim Segunda falta Falta seguidas Levando dos cinco, né? O Nisse e eles não estão deixando passar do mesmo jeito, né? Ó São mais rápido que o Gabriel Os caras Velozes e furiosos, né? Os caras Olha isso Chegando Bem, meu zagueiro De carta Isso Por cima dele, de carta Belo passe Olha aí Chegando aqui na parte Passou Valdívia Belo Vai tocando Os passos Cagados, né? Mas tá bom Olha só Passou Passou Pode vir o cruzamento A bola é dentro da área O goleiro saiu primeiro, né? O goleiro chato pra caraca A bola sobrou ali Quarto Olha o passo Pra cima deles Que não deu muito certo ali, né? Tão chegando muito bem Tão chegando muito bem Mas não tão conseguindo finalizar Tentar fechar os espaços, né? Bem, Valdívia A bola do mesmo jeito Sobrou pros caras Os caras Os caras vão trocando a bola Muito rápido, né? Não tá dando nem... Olha isso Não tá dando nem tempo Fechar o espaço Olha o que que o meu zagueiro fez ali, né? Saga afasta A bola sobrou O passo pro meio E o squad Começar a tocar mais a bola, né? Ou um minuto de acredito Não vamos nem fazer um nos caras, né? Pelo amor de Deus Vai, Valdívia Pra cima deles, Valdívia Pra cima deles, Valdívia Vamos, Valdívia E terminou o jogo, né? Cinco Levamos, hein? Esse cinco a zero aí É pra próxima partida Empolgar e jogar melhor, né? Mas vamos lá, né? É isso aí, então, galera Pra esse vídeo aí Eu nem merecia ganhar o like, né? Mas deixa o like aí Pra ajudar o canal, né? Eu acho que Vou tá fazendo mais uma partidinha agora Ah, vou fazer mais uma partidinha agora Então vamos lá pra próxima partida Passei os dias que precisava passar ali, né? Uns dois dias É Agora É um time menor que o nosso, né? Carpe Esse é o time do Wendel, acho Eu não me engano, né? Wendel nada O Wallace, né? Que foi pro Grêmio O Wallace Que jogou no Chelsea Estava aí Olha a palhaçada ali Uh Vamos lá, então Vamos lá pro jogo Esse vai ser o jogo de recuperação, né? Pretendo que seja o jogo de recuperação, né? E começa o jogo Vamos Mais um Vai, vou Por cima deles Vai, quer Por cima deles Quer Ixi Caraca, velho Estão conseguindo jogar Aí Não Nossa, né? Falta não foi Falta foi, né? Falta Nós estamos na mão Na bola Olha a bola aí Por cima E por ele O primeiro topo Por ele Olha O time é pior mesmo, né? Estão abrindo muito mais espaço pra nós Ou eu que estou jogando melhor, né? Ixi Aí a bola não passa também, né? Square Boa 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 Larga na bola Larga na bola Isso, moleque Isto, moleque Isso, rapaz Olha o passe no meio Já ia chegando, já, né? Já ia Já tendo o primeiro perigo, né? Mas aqui na ponta Deu o drible O toque Caraca, velho O cara estava sozinho Era pra mim ter tocado um pouco mais forte, né? Eu me quebrei meu próprio Jogador Jogador ali, né? Chegada ali Ixi Não tô conseguindo fechar o espaço, né? Um chão Um chão Olha só Square Vamos square Pra cima deles Ah, caralho Mais difícil ali Vai passar no meio dos dois, né? Vamos pra cima Esse Esse vídeo Esse Esse vídeo Esse jogo aqui Vai ter que ser de recuperação, né? Não Não sei se vou conseguir meter cinco, né? 2x1 2x0 Olha o Gabriel Chute de longe ali do Gabriel Chute bom, né? Primeiro chute Olha o levantamento Tô jogando muito melhor, eu acho, né? Os caras não tão conseguindo nem chegar Ó a batida Os caras não deram um chute a gol esquerdo, né? Agora chegou ali Chegada aqui na ponta Olha o passe no meio Chega o zagueiro Olha o passe Bem, meu goleiro Tô dando muito espaço Pra ele jogar, né? Tem que começar Tentar fechar os espaços, né? Não tô conseguindo Ó Passa ali no meio Pra cima deles Eles só chegaram uma vez E nós estamos chegando mais que eles, né? Mas não estamos conseguindo Bater a gol Não estamos conseguindo Olha aí Ixi, caramba Fiz merda aí, ó Vamos levar o contra-ataque agora Isso, meu zagueiro Chegou na bola Olha o Gabriel Vamos pra cima deles, Gabriel Olha o passe No close Close Cortou pro meio Bateu Pegou Nossa senhora, velho O goleiro fechou todo o meu ângulo ali Não deu, né? Já Já, vamos Boa, Kelly Boa, Kelly Boa, Kelly Passou no meio de dois Na hora do passe Caraca, velho Tô jogando muito melhor mesmo, hein? Olha só Vai vir o cruzamento A bola lá no meio da área Subiu de cabeça Opa Foi o quê? Mal Nossa, velho Ali foi lance normal Ali no meio, né? Se fosse pênalti Melhor, né? É Vamos lá Olha a bola de tocada no meio Passa E a pênalti Nossa senhora Acabei fazendo pênalti ali Juiz marcou Não tem mais nem menos Tá expulso da lenha Da lenha? Acho que é o nome disso, né? Tá aí Vamos pegar Vamos pegar esse pênalti Vamos pegar esse pênalti O gol Que aqui, né? No fio Os caras são muito pipoqueiros, né? Acabei ficando no meio Acabei levando o gol Mas não dá nada Vamos lá Tô acostumada a perder, né? Não, não vou arriscar, né? Só vou perder a bola Isso Vamos nos tocos de bola Vamos nos tocos Caraca, velho Bem Pobada de bola Caraca, afastou ali, né? Isso Isso Passam muito rápido Ixi, na hora de Fazer a bola Olha os ar Vamos, ar Pra cima deles Pra cima deles Passam por dois Passam por dois Olha o passe Tocou no meio Gabriel Olha o Ah, demorei Ele demorou muito Pra largar, né? Tinha tocado há horas Ele demorou pra largar Antes dele entrar Em impedimento Eu tinha tocado, né? Ele demorou pra largar Passa na hora Que o Gabriel Que o Gabriel já estava em impedimento, né? Tem que ganhar, velho Nessa partida Nós temos que ganhar Pelo menos, né? Pra ficar melhor aí, né? Depois de levar 5x0, né? Tô me levando 1x0 Pra um time Um pouco menor que o nosso Olha Vamos, guarda Vamos, guarda Eu acho que é um pouco, né? Quando vê É muito menor que o nosso Mas começamos Eu comecei jogando muito bem, né? Era só pressão nossa E fiz o pênalti Olha o passe aí no meio Cabe eixo na bola Se não cabia Vou colocar o cabia pra correr Vai Dá um passe Olha o corte Consegui dar o corte aqui Opa! A gente não marca nada, velho O que que é isso? A bola não saiu Na bola Não Não Isso tá dando falta Pô, tem certeza Eu acho que esse time aí É o Corinthians, velho Eu acho Juiz comprado, né? Que nossa Falta um atrás do outro Não tem Corinthians no jogo Pegaram o outro time Pro juiz roubar, né? Ó Um monte de falta aí Olha a bola aí Tá, vamos pra cima deles Vamos deixar o Juiz lá De novo Caraca, velho Não tô conseguindo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um a menos ainda Eu tô, né? Foi expulso Um jogador meu Vamos lá Olha o corte Bela Jogada Minha camisa 10 Vamos, Quário Não Não, cara Não, cara Dois minutos já cresce Mas vamos levar Estamos levando um massacre Já pros caras, né? Só pressão Dos caras agora Bem Não sei nem como eu consegui passar ali na frente, né? E terminou o primeiro tempo, né? Levou um papo pros caras, né? Só levamos um a zero Mas, nisso Começamos jogando bem Depois acabamos caindo, né? Só Que eu vou botar o Valdívia de novo, né? O garoto De novo Vou colocar esse moleque aqui, né? Vamos lá, então Pra cima deles Tá ficando fora ali, né? Vamos lá Recomeçou o jogo Pro segundo tempo Mas era Dá pra virar Dá pra virar, pessoal Vamos lá pra cima Acho que não sei, né? Olha só, velho Ainda bem que foi um passe fraco, né? Ele corre bastante até, né? Vamos, cabaio Vamos, cabaio Olha só, vai Pra cima Ó Isso Isso Ah, na hora da batida, não, cara Consegui Gol Quando eu consegui abrir o espaço pra bater Cabai Pé na direita Colocando lá pro fundo da rede É, um gol Pra aliviar, né? Mas vamos agora pra cima deles Agora sim Agora sim Cabai Conseguiu abrir Conseguiu abrir o espaço Cabai Conseguiu bater a gol Isso, pessoal Isso que eu queria Consegui Fazer meu primeiro gol aqui Ó O time dele já tá no ataque Já O cruzamento Uma zaga fácil Tá Lois Chegou aqui na ponta Pra cima Valdívia Vai, vamos, Valdívia Ó Tão abrindo o espaço Eu tava indo Gosto Vamos lá É habilitoso até, Cezana Corre bem Olha o espaço ali pro meio Ó Fechando todo o espaço dele Ixi, acho que vai dar o toque de mão Toque de mão ali Eu ativei o toque de mão, né? Eu acho Legal, né? Ixi Acabei andando com a barreira aí de novo Ixi, levei amarelo ali Acho que eles não vão bater direto daí, né? Olha aí a batida Ficou na barreira É escanteio Eu não gosto muito de escanteio, hein? Ainda mais pra esses times aí, ó Vê o levantamento Gol La Zagna La Zagna La Zagna La Zagna Pesso O segundo golo Dois a um Eu vou arriscar Vamos ver se passa É, não passa, né? Não passa nem tocando a bola Ia conseguir passar Bola no meio Pode sair o terceiro golo La Zagna afasta Olha só Tentou o parque no Valdívia Vamos, Valdívia Vamos, Valdívia Vamos, Bocupica Ixi, carai De novo, velho Toma Já só quebraram ali o Valdívia Isso vai dar falta, né? Não sei se foi o Valdívia Acho que eu vou fazer uma mudança Ah, vou esperar Vou deixar o último jeito que tá Ninguém se aproxima Se aproxima Aqui Vim, Guirá Vou colocar uns quartos Olha o passo O Valdívia Pra cima deles, Valdívia Tá fresquinho, Valdívia Acabou de entrar Bem fresquinho Vamos, Valdívia Isso Vai, se eu conseguisse passar Eu ia levar pro meio A bola soprando ali De novo Consegui ganhar na corrida, velho Olha o passe Conseguiu O passe pro meio Gabriel Bateu Pegou Que jogada Consegui ir passando ali Já Bom, cima dele Olha aí a jogada Passa no meio Pulou ali A bola sobrando Ixi Acho que Acho que Sessenta e cinco minutos Acho que é outra derrota Mas Essa daí Vai ser por menos 2x1 Até agora Vamos, Cabai Vamos, Cabai Olha o passe no meio E tá impedido Caralho, velho Não tô conseguindo jogar De dois jogos De dois jogos Um eu levei uma goleada 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 E agora esse daí Tô levando dois a um Nossa, o goleiro não saiu Clica no Y O goleiro não saiu Isso, Valdívia É isso, Valdívia Vamos, Valdívia Bem, Valdívia Passou legal Olha, o Valdívia tá entrando No meio da área Bateu Pega o goleiro Defesaça do goleiro Que defesa mesmo Valdívia ali no escanteio Fez o levantamento A bola dentro da área Subiu de cabeça Gool É do Crystal Palace Que ele é o nome dele Subiu de cabeça Ganhou de todos Lá dentro da área Foi lá no quarto andar, né E cabeceou Pra empatar o jogo Agora sim Vamos buscar a virada, tio Vamos buscar a virada Pelo menos um jogo ganhar Esclare Vamos Olha o passe por cima Ixi, velho Olha a bola ali no meio Chegou aqui Olha o conseguiu Passar Olha o drible Pode fazer Pegou o goleiro No rebote Passou dele Me dei A bola sobrou Zá na bola Eu acho Não sei se eu tô jogando Melhor ou é um time menor, né Time menor é Mas eu acho que eu tô jogando Melhor também Olha o zá Bateu Gol Gol Zá É o nome dele Gol Do Crystal Palace 3x2 Crystal Palace Que que é isso Consegui a virada Agora eu quero mais, hein Vamos buscar mais gol Vamos buscar mais Vamos 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 pra cima deles É agora Agora queremos mais Olha só Olha Tão abrindo muito espaço pra nós Bolas Olha o passe Cruzamento Não consegui falar o nome ali Fiquei procurando Olha só Chegou ali Consegui dar o drible Olha o passe Cabai Cabai Consegui passar Mais ou menos Que jogo, hein Que jogo dramático Agora, hein 81 Ixi Cruzamento muito mal Agora, né Jogasse ele no primeiro pau Quando o vivo ganhava, né Consegui passar, hein Ixi Olha o lag de novo, velho Me atrapalhando Olha o passe ali no meio Ai, Deus Não ganhou, hein Mas Viu, está dando Marcando a falta ali Do Raider 83 E eles tem uma falta, hein Eles tem uma falta Viu, levantamento A bola sobra Ficou ali no meio da área Ela está viva Olha o passe ali Ele no meio Bateu gol Raider é o nome dele Vamos buscar Vamos buscar Ó Tabelinha desses dois Pode ser Tabelinha Caraca, velho Estamos jogando bem Até esse segundo jogo, né Mas Um empate, né De 3 a 3, né Consegui a virada E agora Estamos empatando, né Zá Para cima deles, Zá Dan Vamos, Dan Olha a dominada ali Olha a dominada, Dan Vai, Dan Para cima deles Para cima deles Pode ser tu agora Pode ser tu Pode ser tu Só mais tu Olha o passe no Gabriel Gabriel 89 minutos Vai fechar 90 aqui agora A lateral ainda é para nós, hein Valdívia dominou Olha o meio Olha o meio sozinho Olha o passe Conseguiu se virar Bateu GOOOOOOOL XAMAC GOL Aos 90 Minutos No amistoso Amistoso Com o cara de quê? Amistoso Cara de final De campeonato Velho Que jogaste E olha os caras Já estão indo para o ataque Consegui parar ali Olha o passe no Valdívia Valdívia Já consegui arrancar Olha o Valdívia Olha o Valdívia E termina o jogo Consegui a vitória Para o 4-3 Que jogaço, velho Jogo muito pegado Consegui a vitória Então é isso aí, pessoal Agradeço aí Dá o like aí, né Favorite o vídeo Para ajudar com Uma evolução do canal O meu canal Ficar melhor Então é isso aí, pessoal Vou até salvar, né Antes Gravar a cama aqui Fui!